Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo. O Luiz morreu, mas não agora. Não, eu bati o carro. Maria, a polícia te prendeu e você morreu. Não, não, eu bati o carro. E vamos fazer o que eu tenho que fazer na minha vida, mas eu nunca consigo. Exatamente, consegui um trabalho. Que é um trabalho novo. Você tem uma nova mensagem. Você tem uma nova mensagem. Vamos ver. É um negão que tá falando. Não quero ser racista, mas... Isso é um estereótipo. Isso é um estereótipo, mas é um negão. Não tem como... É um negão. Nessa época que foi feito o jogo, isso já era bem comum. Já, né? De ser um negão falando. Sim. É? É. Não sei, deve ser. Acho que desde que a humanidade existiu, é comum um negão falando. Não, mas sei lá. Agora você quer inverter o jogo pra mim. Eu aceito a missão do negão. Missão do negão. The nigger mission. Calma, cara. Fodeu, fodeu. Agora eu vou ser preso. Agora eu não escapo. Calma. Opa. Tanner meets Rufus. Vamos ver. Não sei quem é, nenhum dos dois. Eu devo ser o Tanner. E eu vou conhecer o Rufus. O Rufus. O cara que fez a batatinha. Tem aquele cara do Street Fighter também, que é o Rufus, não tem? Tem. O gordão? Tenho dois minutos para conhecer o Rufus. E viu? Viu se o cara é o gordão? O cara pode ter um gordão também. É, mas é um negão o gordão, se for. Por quê? Aquela voz é a voz de negão. Agora falta falar que ele joga basquete também. Não. Não sei. Pode jogar futebol americano. A gente vai ser preso nesse vídeo. Não nesse vídeo, mas quando ele for ao ar. Então, bom aproveitar. A vida é massa enquanto ele não for ao ar. Ah, polícia. Polícia, para lá. Caraca, nesse jogo, nem no GTA, se você, tipo, se você está mais rápido do que... Não, você passou no sinal vermelho, cara. Então, isso... Não, 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 não. Isso é inaceitável. Eu não quero saber. Eu preciso saber como a inteligência artificial do jogo é bom, cara. Porque no GTA não tem isso. Ah, tá. É que GTA não é um jogo foda-se. Não, então, mas... No GTA, se você cai de 5 mil metros e cai na água, você vive. Não, mas eu não estou falando desse jeito. Foda-se a física. Eu estou falando da inteligência artificial da polícia. Tipo, aqui, você passou no farol vermelho, eles reconhecem que a polícia vai vir atrás de você. Entendeu? Você está acima do limite da velocidade. A polícia vai vir atrás de você, tá ligado? E como é que você sabe o velocidade que você está? Eu não sei também, mas... Devia perder nenhum. Pelo menos um velocímetro. É, mas... Tá bom assim. O jogo é muito bom. Não consigo falar mal do jogo. Eu consigo. Eu percebi já. Muito bom. A polícia vai ter atrás de mim, tá ligado? Sim. A polícia é tão boa quanto você. O cara, se tu for na contra, morre mais fácil a polícia bateria, não? É, mas tu... Não quero falar nada. Bem, polícia. Nossa. Muito inteligente. Muito inteligente. Meu Deus. Eu acho que eu... É, então. Pra quem falou mal de mim antes... Hum... 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 Nossa senhora. Eu invoquei o Luiz nessa corrida. Hum... Bem pior que eu vejo. Ó, ó. Uh, uh, uh. Uhul. Cagou pouco tudo. Tem três segundos pra chegar lá. Meu Deus. Vai. Não. Não, calma. Mission fail. Mission fail. Mission fail. Mission fail. Mission fail. Merda. Desculpa, galera. Culpa é minha. Vamos lá conhecer o Rufus. Cara, você não vai conhecer o Rufus. Cara, você é o Rufus. Não sou. O Rufus nunca vai querer conhecer você. Porque você não conseguiu da primeira vez. Não, cara. Ele vai ficar te esperando, cara. Não fala isso. Você vai chegar atrasado. Não fala isso. Inclusive, dois minutos e alguns segundos atrasados. Saiu na frente. Ou mais, Classo, porque pode ser... Classo. Classo. É uma vertente do caso. Sim. Tem um L. Sim. É, o Cebolinha aqui dentro. Ah, polícia! Cara, ele olhou pro lado assim, ó. Carro preto, gel dirigindo. Só pode ser merda. Caraca, que polícia chata. Vamos. Cara, ia ser muito louco se tivesse o Batman, tipo assim, no Classo. O Batman do quê? De corrida? É. Tem. É um lixo. Tá. Mas é um jogo bem feito, no Classo. Se tivesse um, tipo, driver do Batman. Isso. Isso é legal. Perseguir os bandidos, né? Exatamente. Isso é da hora. Viu? Fica a dica aí, o Warner Bros. Studios. É, é verdade. É, eles fizeram isso no Batman novo, lá no Arkham Knight. Fizeram? Não sei, não joguei. Tem, tem o Batmóvel. Não joguei também, não tem o Batmóvel. Não, eu acho que eu tenho um Steam e não joguei. Pra ver como eu tô muito desmato pra jogar o jogo. Persegui. Sai, caraca. Mas os jogos são ótimos. É muito bom. Aí, se ele tá dizendo pra caralho. Olha lá, olha lá. Eu vou te comprar um Skone, cara. Vai. Pra tu ter um... Um lugar pra eu ficar atropelando. É, um desapego, assim, dessas coisas. Vamos, 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 vamos. Isso. Pelo menos escapou. Escapou se te visse. Escapou isso. Olha só. Olha, olha só. Olha só. Tá na contramão, tá na contramão. Tá na contramão de boa, tá na contramão de boa. Ah, ele não tá mais na contramão, não. Já era, agora. 30 segundinho. 20 segundinho. Meu felon, ele foi lá em cima dessa volta. Ah, não que luz de tail. Não vai conhecer o Rufus. Não vai conhecer o Rufus. O Rufus não vai conhecer. Não! Eu tô muito feliz. Ih, ho, ho, ho. Ok, doki. Tenta você conhecer o Rufus. Eu não vou conhecer o Rufus, cara. Vai dar errado. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou conhecer o Rufus. Não. Uhum. Mas ele deve ser um cara tão legal. Ah, sim. Deve ser um cara magnífico pra me jogar atrás da polícia. Não, ele não jogou a atrás da polícia. É a nossa... É a gente passando do limite da velocidade que faz isso. No caso, você passando do limite da velocidade. É, tá. É verdade. Mas então... Eu não fiz nada até então. Claro que fez. Eu não. Até então, não. Fez. Agora eu já fiz, porque eu passei no vermelho. Peraí, por que você tá indo pro lado errado? Ué, por que é o lado errado? What the fuck? Eu tava indo pro lado errado. Viu? Viu, Jando? Eu conheci o Rufus. O cara não tem nem senso de direção. Não tem mesmo. Boa, batendo um coqueiro. Ah, tá. Tu não bateu antes. É um coqueiro ou uma palmeira? É um coqueiro. Cadê o coqueiro? Isso, vai na contramão. Ué, e daí? Gênio. Gênio. Quem que tá jogando? Gênio. É... O... Tenner. É, quem tá jogando? Michel Tenner. Nossa Senhora. Ele demorou. Ele deu uma pausa pra fazer essa piada. Vocês não têm até noção. Vocês não tá tendo noção. Não tá tendo noção do que tá acontecendo. Eita porra. Tá vendo mais polícia? Ah, esse aqui eu pensei que ia derrubar, cara. Na moral. Tá vendo os demônios? Sai. Aí, aí, aí. Tudo planejado. Eu tô tentando virar. Não, não tô jogando analógico. É, espirou olhar. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Oh, meu Deus. Vira. Hã? Vira? E o quê? Aqui vira. Sim. Aqui virava antes? Sim. Eu nem tava apresentando. Você acha que mudou o mapa? Ih, agora. Eita porra. Vai, 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 vai. Pau! Nossa. Vixe, cara. Olha o quanto você tá ficando ali. Eu tô... Nossa. Alguém de dano. Aí, aí. Vai. Ê, Rufus. Tô chegando. O cara aqui é pro... Pro do Bolt lá. Ah, fodeu-se, fodeu. Mas ele escapou. E agora? Agora fodeu, né? Será que tem saída? Eu acho que não tem saída. Eu acho que não também. Acho que você já era. Vai, meu. Vai reto, vai reto. Não, acho que eu vou reto. Não tem, não. É, realmente o Rufus vai ficar pra amanhã, né? Porra, Rufus. Aí, aí. Não, eu quero conhecer o Rufus. Vai lá, cara. Não, cara. O cara deve ser um cara tão legal. O nome dele é Rufus. Daí? Nome de lenhador. Ih, isso que... Não é? O que é? É um nome comum. Rufus, o lenhador. Claro que é o nome de lenhador. Ah. A polícia vai bater atrás? Não, não. Só deu o michão feio. Ah. Ah. Não vai ter Rufus. Não vai ter Rufus. Rufus não vai ter. Ter vai não, Rufus. Rufus, se você tá ouvindo isso, a gente vai chegar aí. Liga pro Jean. É, me dá um toque, que daí a gente marca outro lugar. Agora ele tem WhatsApp. Eu... É sério. No meio de 2016. Eu mando um Uber aí pra te pegar. Ah, tá muito tecnológico agora ele. Rufus! Tchau. 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 Tchau, tchau.